Oi, nós aqui, Travês. Hoje eu vou trazer pra vocês um passo a passo da caixa alça da Nilmara Quintela. Um projeto super fofo, com algumas adaptações, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vamos lá? Bom, nós já estamos aqui com o nosso arquivo, com o nosso shape aberto. Esse molde é o shape da Nilmara Quintela, o caixa alça. A primeira coisa que nós vamos fazer é desagrupar esse arquivo, porque nós não vamos usar essa parte de personalização aqui. Aqui, nós vamos usar realmente só o molde da caixa, tá? Mas eu vou agrupar pra facilitar, não ter perigo de deslocar nenhuma partezinha. Aquela parte é simplesmente pra você fazer a personalização. Mas no nosso caso específico aqui, nós vamos fazer o recorte num papel de scrapbook, tá? Então nós vamos usar só o shape mesmo, só o molde. Eu quero usar essa caixa pra colocar um aromatizador, um difusor de ambiente aqui. Só que eu quero que ele fique visível, que ele fique à mostra. Então eu resolvi criar um visor pra essa caixa e também o lugar pra gente colocar as varetas. Só que se eu colocar o aromatizador, eu preciso também de um berço pra acomodar, pra não ter perigo do meu frasco tombar dentro da caixa. Então a gente vai começar criando um frame que vai dar vida, que vai dar existência pro nosso visor aqui. Que depois a gente pode inclusive colocar acetato. Pra gente criar esse frame, nós vamos usar primeiro, nós vamos vir aqui na ferramenta desenhar elipse. Vamos desenhar uma elipse. Em seguida, na ferramenta desenhar retângulo. E vamos desenhar um retângulo sobreposto a essa elipse. Os dois estão desalinhados, porque nós criamos assim aleatoriamente. Vou selecionar os dois. Venho aqui em alinhar, na ferramenta alinhar. Vamos puxar um pouquinho mais pra cá, pra ficar um pouquinho mais visível. Pra ficar um pouquinho mais visível. Eu vou se inserir, que nada mais é do que alinhar ao centro e alinhar ao meio. Então ela ficou aqui agora totalmente alinhada. Depois disso eu venho na ferramenta janela modificar, na verdade, né? Ou modificar. E vou fundir as duas imagens, as duas figuras geométricas. Vou colocar, vou adequar esse frame à medida da minha caixa. Vou deixar mais ou menos do jeito, na posição que eu quero. Eu vou reduzir um pouco mais o tamanho aqui. E aumentar um pouquinho mais a lateral. Por quê? Se a gente tirar a seleção, eu vou abrir um pouquinho mais, gente. Só que não pode abrir demais pra não ter perigo de rasgar, de ficar muito próximo aqui a nossa linha pontilhada de dobra. E destacar na hora de tirar da base da silhuete. Da base de corte. Tirando a seleção, a gente pode notar que a parte de baixo tá maior do que a parte de cima. Isso é proposital. Porque se nós vamos colocar o nosso berço aqui dentro, nós precisamos ter uma distância adequada aqui, certo? A distância que a gente vai precisar é de aproximadamente 2 centímetros. Tudo vai depender da altura do seu berço, da altura da sua caixa e do tamanho do seu aromatizador. Então, eu vou fazer aqui de acordo com a minha medida. Ou seja, cada lateral da caixa tem 6 centímetros de largura. Todas elas, 6 centímetros. Então, eu preciso fazer um quadrado com 10 centímetros, um retângulo, perdão, com 10 centímetros de comprimento. Porque eu preciso de 2 centímetros de cada lado. Pra fazer a dobra e pra que o meu berço permaneça em pé, fique em pé. Então, eu vou vir aqui na ferramenta dimensionar, vou tirar o aspecto de bloqueio, vou deixar com uma largura de 10 centímetros e uma altura de 6 centímetros. Agora, eu venho na ferramenta replicar e aqui no girar uma cópia. Girar uma cópia. Da mesma forma que no anterior, o que acontece aqui? Se eu não selecionar as duas imagens e não fundir, quando eu for cortar, ela vai cortar as duas imagens e não vai me sobrar nada. Só vão ficar vários retângulos menores. Então, eu vou fundir a imagem e vou criar aqui no meio, super simples, um quadrado de 6 por 6. E esse quadrado eu vou transformar em linha de vinco e dobra, certo? Agora, a parte central do meu berço vai depender também do tamanho que eu quero, que eu vou precisar pro meu aromatizador. Certo? Vai depender do diâmetro que tem o seu aromatizador. Então, vamos fazer aqui, a nossa aqui, nós vamos fazer com 4,5. 4,5. Para ter certeza de que vai ficar totalmente alinhado, eu seleciono tanto a linha pontilhada quanto o círculo, volto na ferramenta alinhar, se inserir. Que nada mais é do que alinhar as duas imagens. Então, nós já temos pronto o frame, que vai criar o nosso visor. Nós já temos pronto aqui também o nosso berço. E agora, nós vamos fazer as linhas de corte, vinco e dobra, pra encaixar as varetas do nosso aromatizador. Eu vou usar aqui, lembrando que a linha tem que acompanhar a linha do frame, porque é a mesma altura que nós vamos ter de distância pra esconder o nosso berço, tá? Então, aqui eu vou criar uma linha, segurando o shift pra que ela seja perfeita, esteja perfeitamente reta. Aqui eu vou criar uma linha de 1,7, 1,8, mais ou menos, não tem que obrigatoriamente ter uma medida exata. Centralizo na linha anterior, e agora o que eu vou fazer é duplicar acima. Vou duplicar, subir essa linha mais próximo da linha final, né, da parte superior da caixa. Faço mais uma linha, porque essas vão ser as minhas linhas de corte, pra que eu possa depois encaixar as varetas. Vamos fazer agora as linhas de vinco e dobra. Gente, tem uma maquita funcionando. Vocês me perdoem tanto barulho. Então, aqui eu crio mais uma linha de vinco e dobra. E ela vai pra outra lateral. Ops, perdão. Vou lá na ferramenta duplicar. Vamos duplicar à esquerda, já que eu transportei a minha linha pra lá. E aqui, nós temos, então, basicamente, todas as nossas linhas de vinco, dobra e corte. Só que se eu fizer desse jeito, as varetas não vão passar por essa parte aqui. As varetas não vão ter espaço. Então, eu vou fazer um retângulo na largura dessas linhas de vinco e dobra. E com uma altura próxima de 0,9. Um centímetro fica muito grande, tá? Parece pouca diferença, mas na hora do resultado, a gente consegue notar. Então, aqui, nós já temos todas as partes criadas. Nós fizemos um berço pra acomodar o nosso aromatizador. Nós fizemos um frame pra criar o nosso visor. Depois, nós vamos colocar acetato aqui dentro. E criamos um espaço especial pra colocar as nossas varetas também. Vamos, então, agora, dar uma olhadinha como ela vai ficar depois de cortada? Bom, aqui nós já estamos com todas as nossas partes do projeto recortadas, né? Na silhuete. Aqui está o nosso berço, já cortadinho também, já com as marcas de vinco e dobra. Então, já está pronto. E aqui, o recorte da nossa embalagem. Eu já fiz todas as dobras, os vincos, pra facilitar e adiantar. Agora, nós vamos fazer a colagem. Na verdade, o bom dessa embalagem é que ela só tem uma parte pra colagem, que é essa lateralzinha aqui. Essa embalagem da Nilmara, essa caixa alça, ela só tem essa partezinha de colagem. Embaixo, o fechamento é por encaixe. Muito legal. Bem mais prático. Aqui, segurar um pouquinho, pra não ter perigo de descolar, né? Mais um pouquinho aqui. E aqui nós vamos fazer, então, a dobra pro encaixe. Primeiro, as duas linguetinhas aqui, pra dentro. Depois, essa pra cá. E encaixo aqui dentro. Muito bacana. Muito legal essa dobra. Esse encaixe aqui. E o bom é que as embalagens da Nilmara têm encaixe perfeito. Você não tem problema, não tem dor de cabeça nenhum com os encaixes. Agora, aqui, que foi onde nós fizemos os vincos, as marcas pra vinco, pra gente colocar as nossas varetas. Eu vou empurrar pra dentro essa parte aqui e esta aqui. E, automaticamente, a outra partezinha vem pra fora. Certo? Agora, eu vou encaixar o nosso berço na parte interna da caixa. Só que, pra isso, eu preciso voltar a embalagem pro jeito normal. Porque aquela partezinha que nós fizemos pra encaixe da vareta, se ela tiver voltada pra dentro, a gente não consegue passar o berço, certo? Certo? Tudo com delicadeza, porque nós estamos lidando com papel. Prontinho. Aqui, nós já temos o nosso berço pro lado de dentro, encaixadinho. Eu não costumo colocar cola, tá? Agora, eu vou fazer os vincos aqui pra dentro. Pro encaixe da nossa vareta. Esse aqui também pra dentro. Certo? Se você quiser colocar o acetato, você pode colocar aqui dentro. Aqui nós temos a colocação do acetato. Se você quiser colar, eu não gosto muito de colar com a cola branca, mas eu vou fazer a colagem apenas da parte de cima, certo? Colar com a cola branca, eu vou fazer o acetato, formando o nosso visor. Vou encaixar agora o aromatizador lá dentro, o difusor de aromas, aqui dentro. Fecho a minha caixa. E agora, na partezinha que nós criamos lá atrás, que nós adaptamos, nós vamos encaixar as nossas varetas. Prontinho. Prontinho. Aqui nós temos, então, a nossa embalagem para difusor de aromas, com a aplicação de acetato e ainda com o espaço pra encaixe das nossas varetas. Prontinho. Tchau. 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 Obrigado.